Música Nas três sessões que nos faltam por esta deambulação de 20 sessões de introdução à arqueologia vamos falar da escavação arqueológica. Continuamos portanto no domínio do trabalho de campo e quais se diriam, alguns diriam ou pensarão que atingimos o nec plus ultra da arqueologia. Aquilo que verdadeiramente justifica a existência da arqueologia, fazer escavações arqueológicas. Como já disse antes, não é bem assim, ou diria até mais que não é nada assim. Em todo caso, convém que ao referir questões da escavação arqueológica, não deixa de ser obviamente central na arqueologia, voltemos a essas reflexões. Em primeiro lugar, aquilo que poderíamos chamar, portanto, de questões prévias da escavação arqueológica. E elas são, desde logo, como já disse antes quando falei da prospecção, questões de ordem ética, a escavação deve ser entendida sempre como o último recurso da arqueologia e do arqueólogo, sempre que for possível encontrar resposta a perguntas históricas, por vias alternativas à da escavação arqueológica, melhor. Depois há as obrigações legais a cumprir, a escavação arqueológica só são permitidas com a devida autorização legal em praticamente outros países, desde logo em Portugal. Depois, ainda que legal, ainda que tudo isso, uma concepção ultrapassada de escavação arqueológica é escavar apenas para procurar objetos. Se alguém quer fazer coleções de objetos, melhor se for a que se dedique a adquirí-los no mercado das antiguidades e não ser arqueólogo e não se dedicar à arqueologia. E depois, regressaremos ainda a isto num slide seguinte, escavar o quê e escavar para quê é toda uma problemática que se deve considerar antes de uma opção concreta por exatamente que escavação fazer e onde fazer e com que métodos fazer. É preciso ter em conta que a escavação arqueológica é sempre destrutiva, como já antes referi. E cito aqui duas frases que me parecem fundamentais como estrutura de pensamento da arqueologia nesta área. Uma, de Mortimer e Willard, que hoje falarei imenso, não há uma forma correta de escavar, mas sim muitas erradas. Todas as escavações, todas as formas de escavar são erradas no sentido em que são destrutivas e que provavelmente, ou melhor, seguramente, outros no futuro designadamente farão melhor do que nós fazemos no presente. E depois, também uma frase interessante, um pensamento interessante da Annette Lamang-Emprer, uma pré-estrutora eurofrancesa, que dizia que a escavação ideal seria aquela que permitisse reconstituir em laboratório a estação arqueológica tal como ela era antes de ser escavada. Ora, isto é impossível. Obviamente que é impossível repor tudo como estava exatamente antes de fazer a escavação, os grãos de areia um por um em todo o sítio onde estavam, tudo isso. É completamente impossível. É uma utopia. Isto também deve ser conjugado com uma outra ideia, de que falarei sobretudo na próxima sessão, que é o conceito de mínimo vital na escavação arqueológica. A escavação arqueológica deve obtecer a parâmetros, a standards, a critérios, a métodos que nos garantam a existência, ao nível do registro, da recolha, das condições de escavação, daquilo que vários autores chamam de um mínimo vital. A primeira problemática que já antes evoquei. Escavar o quê? Escavar para quê? Escavar o quê? Sigo aqui um resumo feito por Alain Ferdier, num volume geral sobre a arqueologia hoje, de edição francesa. Ele elenca, Alain Ferdier, este conjunto de quatro perguntas antes de cedir pela escavação em qualquer cita-cultos. Primeira, quais são as ruas mais obscuras face a qualquer período, qualquer época, qualquer aspecto da atividade humana? O que é que interessa realmente conhecer mais? Não vale a pena fazer com as cenas ecológicas para responder a perguntas já respondidas antes? Quais são as fontes documentais mais ricas em informações? Será a pesquisa do terreno? Não será, por exemplo, a pesquisa de objetos de coleções em museus ou a própria pesquisa bibliográfica, a análise cartográfica, etc? Neste caso, e sendo a pesquisa do terreno, quais serão os locais mais propícios? E o propício não é só por poder ser mais importante, potencialmente com maior descoberta mais entusiasmantes ou menos. Podem ser coisas tão simples como as facilidades logísticas, pois muito bem conhecermos um sítio, mas é possível lá aceder, é possível ter lá água corrente para as equipas trabalharem, é possível o transporte ida e vinda com facilidade, enfim, há todo um conjunto de considerações a terem em conta antes da opção por escavar em qualquer lugar. E depois, quais são as técnicas de escavação e os instrumentos mais apropriados entre os vários métodos de escavação que poderíamos usar ou de sondagem, quais é aquele que devemos efetivamente seguir em cada sítio concreto. Uma vez feita toda esta reflexão prévia, que aliás não é recente, não é algo que tenha ocorrido iluminadamente apenas nas últimas décadas ou décadas, já vem muito de trás. Reparem que Atkinson, em meados do século XX, já colocava esta questão de dizer que não pode ser considerado suficiente ou sequer justificável escavar um sítio de uma maneira repetitiva, apenas esperando que qualquer coisa apareça. Pelo contrário, cada escavação, assim como cada setor dentro dela, tem de ser polineados por forma a responder a um número limitado de questões definidas. Portanto, o inquérito prévio, o questionário que se tem em mente e que se procura ver respondido pelo trabalho de campo de escavação é fundamental. Mas uma vez tudo isto esclarecido, podemos então considerar que há várias motivações ainda assim para fazer escavações arqueológicas. Em alguns casos, serão motivações de emergência para ocorrer a possíveis destruições. Infelizmente, isto tende a ser uma prática cada vez mais frequente, mesmo que a maior parte da atividade arqueológica de escavação que se faz hoje no mundo, designadamente na Europa e em Portugal, decorre deste tipo de preocupações de emergência, de salvamento, de ocorrer a situações em que há dano iminente para o património. De prestígio, escavações que visam, prestígio pode ser por questões, tradicionalmente foram mais questões de natureza política, para pôr à vista um sítio em que uma nação, um país, um povo, como se quiser chamar, se considera representado e que importa que esteja disponível para ser observado pelos presentes. Ou também de prestígio, hoje em dia, também noutra dimensão, que é o turismo, por exemplo. E depois aquelas escavações que a qualquer arqueólogo mais agrada, nós na arqueologia consideramos as mais desejáveis, são as escavações programadas ou temáticas, as tais que obedecem a inquérito científico prévio. Quanto aos tipos básicos de escavações, elas podem ser prospectivas, e neste sentido são até, é melhor se aplicar o termo sondagens, sondagens exploratórias, ou até sondagens substantivas, ou então podem ser a escavação em superfície, propriamente dita. Podem ser escavações em locais já visíveis ou em completamente enterrados, ou colocam questões diferentes em termos de métodos de escavação. Podem ser escavações de ar livre, em gruta ou subaquáticas. E depois há outros ainda casos especiais, como escavações em posses, em estruturas circulares, etc, etc. Portanto, há uma variedade muito grande de circunstâncias que conduzem a opções diferentes em termos de métodos de escavação arqueológica. Uma medida histórica. Entre os demais, é evidente que temos que pensar que houve um passado, desejavelmente já não é um presente, mas certamente foi um passado, em que a escavação era mais cavacação do que escavação. É aquilo que chamamos os métodos não científicos de escavação, de escavação arqueológica. O buraco no meio dos monumentos, simplesmente à procura do pote das Libras de Ouro, que é um leitmotiv muito comum em muitos países. A vala a atravessar o monumento de um lado ao outro, também procurando, através de uma vala e com menos esforço, ter a chegar ao centro neválgico do monumento. As valas ao longo de paredes e muros, também aqui procurando isolar rapidamente paredes e muros e assim destruindo todo o contexto estratigráfico, já lá iremos. As valas sucessivas justapostas, que é uma forma também, sobretudo, na escavação de grandes cidades, no próximo Oriente, no Médio Oriente, no Norte da África, foi muito utilizado no início, no século XIX, em arqueologia, porque era uma forma relativamente barata, uma vez que de escavar, uma vez que as terras não eram removidas para muito distante. À medida que se escavava uma vala, punha-se a terra para trás, e que se escavava-se a vala, imediatamente seguindo, punha-se a terra para trás. E assim sucessivamente, de modo que as terras ficavam praticamente sempre no mesmo sítio, mas revolvendo tudo, e a procura da peça bela, da bela peça, da bela peça, da peça de museu, chamemos-lhe assim, ou da peça de coleção, outro atitude completamente contrária àquilo que deve ser a arqueologia científica. E, em geral, diria que é sempre não científico, são sempre não científicos os métodos que se centram na procura de peças em detrimento dos contextos. E daí, aliás, a razão pela qual os arqueólogos são muito críticos do uso não regulamentado, do uso indiscriminado dos chamados detetores de metais, porque vão à procura de peças metálicas e, ao procurá-las, se destrói os respectivos contextos. Depois, os métodos científicos clássicos, já podemos chamar científicos, mas também hoje não aceitáveis, como a procura de fósseis e extratos, métodos como diz, portanto, por critérios paleontológicos ou geológicos. A ideia aqui é, realmente, perseguir-se estratigrafias e encontrar fósseis diretores, fósseis típicos de diferentes épocas em cada camada e a sua aplicação, a tempos mais recentes, a para outros históricos, designadamente, a procura dos chamados marcadores de civilização de moedas ou inscrições ou peças particularmente típicas que possam, por si próprias, permitir datar, ter a ideia da antiguidade e da educação de qualquer ocupação, mesmo em nenhum sítio em exploração. Aqui temos uma ilustração muito interessante, meados do século XIX, do Gentleman's Magazine de Londres, em que se mostra como era frequente na altura os chamados passeios ao campo de sociedade, em que se fazia uma vala atravessar uma mamoa, certamente pela ilustração, uma mamoa megalítica, e a vala atravessava-se de um lado ao outro, de modo a procurar ver como é que era a estrutura do monumento, estragando-o todo, destruindo-o todo, evidentemente. E até é curioso que o Gentleman's Magazine disse que nós íamos para o campo com piquenique, nós, sociedade, escavávamos, o que se vê é que são os trabalhadores rurais a escavar. Mas quando havia fortes bátigas de água, como é descrito, então nós, a gente de sociedade, as senhoras e os senhores de sociedade, recolhíamos dentro do monumento com os chapéus de chuva e as sombrinhas entrelaçados à maneira do que faziam os romanos quando atacavam uma fortaleza com os cubos a cobrir-lhes a cabeça. Portanto, estes quadros pitorescos do século XIX correspondem à fase não-científica ou aos métodos de escavação não-científicos de árvore. Aqui o outro, que falei antes, as das valas justapostas, também como se vê em uma situação que deixa os cuidados em pé qualquer arqueólogo hoje em dia, como se vê, até percebe-se nas sucessivas valas, muros cortados e a escavação ia prosseguindo como se fosse uma pedreira a céu aberta, neste caso na Pérsia, no qual irão. Aqui um esquema, uma ilustração muito interessante para ver como é danoso para a arqueologia o método de escavações clássicos de seguir os muros, como se vê neste caso aquele muro Y tem uma estratigrafia à volta, um contexto que lhe permite perceber qual é a antiguidade. se fazemos valas de escavação de um lado e do outro para pôr à vista só o muro, deixamos de perceber a que o trato arqueológico é que realmente o muro pertence, quando é que foi feito e, aliás, tendemos a cometer graves erros de cronologia. Algumas imagens deste tipo de escavações no Médio e Próximo Oriente, nos tempos clássicos da arqueologia, nos inços da arqueologia, nos inços da arqueologia, nos inços da arqueologia, em Uro, com um grande mão de obra, com uma mistura entre mão de obra local e gente de sociedade que ia das metrópoles coloniais para acompanhar, para assistir e para, no fundo, passar um bom tempo, algum tempo agradável, exótico. E depois entramos verdadeiramente no que nos interessa, os métodos modernos de escavação arqueológica, aqueles que se centram com a preocupação com o contexto dos objetos. E aqui, já referi, o cerne da questão está na importância das relações contextuais e, portanto, no registro que se possa fazer durante a escavação arqueológica. Um dos principais, autores de um dos principais métodos de escavação arqueológica, do que falarei na próxima sessão, que é André Le Lagurin, um pré-historiador francês, dizia até isto, o registro deve ter prioridade sobre a escavação e, na escavação, a pesquisa de estruturas deve primar sobre a de estratigrafias. Já as procurarei hoje, na próxima sessão, sobretudo explicar melhor, sobretudo esta segunda parte, a questão primada das estruturas sobre as estratigrafias, lá iremos, mas a importância do registro e da procura de relações contextuais é o que importa agora sublinhar. Entre os métodos modernos de escavação arqueológica, o que porventura é o mais conhecido, o mais famoso, aquele que melhor, digamos, identifica a escavação arqueológica, o método de escavação arqueológica junto da percepção comum que temos, quando andamos no torreno, quando andamos no torreno, e vêm arqueólogos a fazer escavações, é aquilo que, tecnicamente, se pode chamar o método Wheeler, de escavação arqueológica, ou o método estratigráfico, ou o método dos quadrados, porque, precisamente, é constituído por lógicas de estabelecimentos de quadriculagens. O método Wheeler é, muitas vezes, considerado, como disse antes, o método estratigráfico ou vertical. Estratigrafia aponta, em princípio, para uma dimensão vertical. Bom, isto é verdade, mas só até certo ponto, porque o próprio Mortimer Wheeler, de que falarei a seguir, explicando um pouco melhor o seu percurso, porque importa que eu vos presente isso, dizia o seguinte, na sua forma ideal, a exploração de um sítio deve começar com uma escavação vertical, portanto, esta fotografia, calculada suficientemente para estabelecer a sequência temporal ou cultural, ela deve seguir-se, uma cuidadosa da escavação horizontal das faces sucessivas, uma de cada vez. É óbvio que este processo não pode inverter-se. Portanto, o que ele queria dizer é que há que dar prioridade à dimensão estratigráfica para controle do tempo, mas, uma vez isso feito, se deve fazer a escavação por camadas horizontais, camada por camada, época por época. Portanto, quando se procura reduzir demasiado o pensamento do método Wheeler, dizendo que ele não se preocupava com a dimensão horizontal, isso é falso. Só que, de facto, e por razões bastante pertinentes, dava, que se podem compreender muito também quanto ao seu percurso pessoal e o tipo de locais onde trabalhou, dava prioridade à questão da visão vertical, da visão estratigráfica. Mortimer Wheeler era um militar, um inglês, faleceu, como aqui dizem, em 1976, preenche grande parte do século XX. Ele foi discípulo e aprendeu inicialmente, ainda em Inglaterra, antes das suas missões militares no estrangeiro, com almas como o Pete Rivers, hoje, como sabem, até existe o Museu Pete Rivers em Oxford, um museu clássico, o Pete Rivers era um dos clássicos, um dos pais da arqueologia inglesa. Um dos locais-chave onde Mortimer Wheeler se iniciou e depois iniciou a direcção de escavações é extraordinário, recinto fortificado, enorme, citânia, se diríamos nós em português, fortificado aliado de ferro de Maiden Castle, onde ele realmente, por volta da década dos anos 30, de 1930, portanto, nesta década, trabalhou e ensaiou e desenvolveu as metodologias que já tinha aprendido com o Pete Rivers, na perspectiva de que depois vai construir o seu próprio método de escavação. Mais tarde, como disse, ele foi, sendo militar, passou a maior parte da vida, uma grande parte da vida, na Índia, no âmbito da ocupação e do domínio colonial inglês da Índia e tornou-se até o diretor das antiguidades da Índia e, portanto, estas características pessoais, um militar na Índia com imensa mão de obra praticamente gratuita, diria assim, de exploração colonial, disponível e dentro de um corpo altamente disciplinado e hierarquizado, que é o exército, portanto, que era o exército, que ele era, portanto, um oficial e, portanto, com a capacidade de comando, tudo isto são dados que são essenciais para entender o método de morte em meio, ilas de escavação arqueológica. Na Índia, um dos principais locais onde ele trabalhou, uma das antigas capitais do Império Indú, Arapa, extensíssima e, portanto, também este tipo de sítios que são sítios extensos, complexos, de estratigrafia e muito extensos, é outro desafio que se colocou a morte em meio ilas e que temos que ter em conta para explicar o método que ele recebeu. E, depois, já no regresso à Inglaterra, morte em meio ilas já era, com os seus trabalhos todos feitos sobretudo na Índia e já os que tínhamos feito antes, ainda quando mais jovem e, no regresso, tornou-se uma das maiores solididades, diria assim, e de mais caras personalidades, mesmo dos média, na altura, ingleses, de meados do século XX. Aqui vemos uma caricatura de um dos programas dele de rádio, neste caso em que ele, digamos, partilhava com Glyn Daniel, outro grande nome da arqueologia inglesa, chamados Buried Treasures, Tesouros Enterrados, uma série de programas de rádio em que eles falavam sobre as antiguidades de diferentes tipos, as peças, as coleções, os objetos, características de cada época, histórias divertidas, etc. Aqui um outro programa do mesmo estilo, este na televisão, na BBC, Animal, Vegetal ou Mineral, em que também o Glyn Daniel moderava debates com três sábios, entre os quais o ser morte e meu Willard. Alguns dos livros de morte e meu Willard, o mais notável, todos até hoje, o mais informante, que hoje devemos tê-lo como leitura de cabeceira e quase dia de arqueólogo, é o Arqueology from the Earth, que foi traduzido para muitos línguos, infelizmente nunca para português, como Arqueologia de Campo e que, no fundo, descreve o método de trabalho de morte e meu Willard, o que ele propõe. Depois, um outro livro já mais de uma fase avançada da vida dele, que é Continuando a Escavar, Still Digging, e depois, evidentemente, há também muitas biografias sobre morte e meu Willard, como esta, de Jaqueta Wax, que é um volume de biografia sobre morte e meu Willard. O método Willard, ou método dos quadrados, ou método estratigráfico, do que constava. Vamos seguir os seis princípios básicos definidos para o próprio morte e meu Willard, livro que eu acabei de indicar, Arqueologia de Campo. Ele diz assim, a escravação arqueológica deve ser, primeiro, claro e convenientemente subdivisível para permitir o registro e alcançar o controle da informação. Portanto, registro, controle da informação, era essencial. Reparem, estamos numa época em que não havia computadores, não havia instrumentos, até ao nível do... já havia aparelhos de topografia, mas eles não eram tão comuns como isso, nem eram do secorrente, nem de capacidade de entendimento para a maior parte das pessoas. Portanto, as questões de registro e informação eram muito mais complexas e difíceis do que hoje. Depois, segundo, deve-se ser capaz de estender-se progressivo e facilmente em qualquer direção sem destruir ou alterar os limites de referência preliminares. Também aqui uma outra preocupação muito pertinente, sobretudo se escavam grandes cidades antigas, porque não se escava tudo de uma vez, escavam-se ao longo de muitos anos sucessivos e é importante que cada área de escavação esteja, digamos, topograficamente relacionada com a outra, que haja uma continuidade de registros para que não se limita a dizer que, como se dizia, como no século XIX, quando se escavava Micena, Slimane escavava em Mesa, tinha um caderno de camping que dizia, hoje escavámos debaixo da oliveira tal, entre a oliveira maior que está no alto da colina até a outra, portanto, são tudo referências que rapidamente ficaram desatualizadas e são impossíveis hoje de, se tornaram, na maior parte dos casos, impossíveis de verificar e de seguir em épocas seguintes. Portanto, temos que ter métodos claros que nos permitam saber situar exatamente no espaço o trabalho que fazemos e encadeá-los de ano para ano uns com os outros. Depois, deve-se ser capaz de conservar até a última fase da escavação no máximo de lugares cortes ortodicais completos, a preocupação desta biografia. Deve-se ser capaz, em última instância, de integrar-se numa escavação regional exposta de forma contínua. Cá está a possibilidade de ligar entre si áreas escavadas em épocas diferentes, até em anos diferentes, e terem a possibilidade de se articularem entre si. Deve-se ser acessível com facilidade de todos os pontos para remoção de terras, sem estouros de passagens bloqueadas ou de trânsito através de períodos escavados. Imagine-se que na escavação de uma antiga metrópole do Egito Faraónico ou de Arapa, capital dos hindúos, uma antiga capital antiga dos hindúos, ou outras cidades grandes do Médio e do Próximo Oriente, isto era essencial. Os rumos de terras retirados para atingir qualquer estrutura arqueológica podiam ser muitíssimas toneladas e, portanto, mão de obra que podiam ser centenas de pessoas envolvidas. Portanto, a questão da facilidade de acessos para a remoção de terras era absolutamente essencial. Finalmente, deve ser suficientemente exposta a céu aberto para assegurar a inspeção de fácil de cortes, aos quais deve chegar bem a luz a qualquer profundidade que seja necessária. Ou seja, estamos a falar em teles acumulações de sedimentos que podem ter vários metros de espessura. É importante conceber a escavação de tal modo que quando se estiver a 4, 5 ou 6 metros de profundidade, não se esteja num buraquinho, num cochicho tão pequenino que nem a luz chegue lá bem. Portanto, estas são algumas das preocupações do Morte e Médio. E aqui temos, em imagens dele próprio, estabelecida a diferença entre o que ele considerava uma boa escavação arqueológica, que aliás ele chama, como legenda, a disciplina, em cima, do lado esquerdo, e uma má escavação arqueológica real, que ele próprio fotografou, também, neste caso era na Índia do Sul, o caos, o que ele chama o caos. Perdão, esta é no Oriente, a dele, que é na Índia do Sul, é a de cima, a disciplina. O caos e a disciplina. Todos ao molho, a escavar cada um e a tirar o mais terra possível e depois levando as terras que levava para qualquer local onde eram depositadas e, no fundo, era pago pela quantidade de terra que pudesse remover e, no outro lado, a disciplina com o controle completo das áreas de escavar. Reparem o sistema de quadriculagem, a possibilidade de ele se estender em todas as direções possíveis. Aqui temos, em cores diferentes, que poderiam ser diferentes fases de uma escavação ao longo de uma década, ou o que se quiser, mas, teoricamente, em qualquer direção que possamos ir, o sistema cartesiano de quadriculagem, com dois eixos perpendiculares entre si, é suscetível de ser estendido em todas as direções e, depois, este sistema de quadriculagem, normalmente, é numerado por um sistema como o tipo de batalha naval alfanumérico, em que um dos eixos segue a ordem alfabética, o outro segue a ordem numérica e cada quadrado, portanto, é designado pela junção dos dois elementos, A1, L23, o que se quiser. Outra imagem de Mortimer Wheeler, a escavação, também uma escavação dirigida por ele na Índia e, como vê, todo este sistema de quadriculagem bem instalado e, aqui, chamo-vos pela primeira vez a atenção para um aspecto absolutamente central no método Wheeler, que é, realmente, um método quadrado, mas temos que acrescentar com bancadas ou banquetas. São estes muretos de separação entre os quadrados que se vêem por aqui. Entre cada quadrado há estes muros, estes muretos, estas bancadas ou banquetas que permitem atingir aqueles objetivos que ele pôs como partida do método. A estratigrafia, reparem que cada uma daquelas paredes é um corte estratigráfico e, portanto, pode-se observar em grande extensão como evolui a estratigrafia, como ela se pode alterar, como uma camada que é espessa num lado se torna progressivamente delegada e desaparece à medida que se evolui para um outro qualquer lado. E, portanto, a estratigrafia é visível. É visível até ao fim da escavação, porque fica sempre com controlo. E, além disso, cria superfícies de passagem à superfície, na separação, nas bancadas e na maquetas, em que as terras podem... a evacuação de terras, a circulação das flores pode ser estabelecida. Inclusive, ele fazia o conqués sistema de polícia sinaleiro, em que havia certos eixos que era só para ir ou se era só para vir. Portanto, tudo estava regulamentado de tal modo que as pessoas não se cruzassem umas com as outras na movimentação por cima das bancadas ou banquetas. Aqui está um outro exemplo ainda, este em Inglaterra, um dos primeiros e quando Mortimer Willer começou a ensaiar este método, em que não era ainda para atingir aquelas profundidades muito grandes dos telos da Índia ou do Próximo e do Médio Oriente. Um outro exemplo muito interessante também, que nos levanta já e eu adiante referirei as limitações do método, questões relacionadas precisamente com as limitações do método. Vejam a quadriculagem com as bancadas ou banquetas e as estruturas postas a descoberto. E reparem neste detalhe que é fundamental. As estruturas estão enviesadas na diagonal relativamente ao sistema de bancadas e banquetas e de quadriculagem. Este aspecto é fundamental. Aqui ainda uma outra aplicação do método, já a sítios poderá ser até romanos, proto-históricos, pré-históricos. Ainda um outro exemplo em contexto de arqueologia de salvamento. E desenhos de Mortimer Willer, de resto já mostrei numa sessão, não vou ter sobre ele, para mostrar a importância da estratigrafia, do controle estratigráfico. Esta é uma outra imagem também de Mortimer Willer, ainda na fase inicial dos anos 30, em Madden Castle, onde ele mostrava e ilustrava o que é uma vala, ou prospeção, ou sanja, como se diz muito em Portugal também, substantiva, uma vala que permite verificar a estratigrafia de um povoado, de um local em longa extensão, antes de iniciar, se é que é necessário fazer a escavação extensiva. E depois casos especiais, em que se pode aplicar estes sistemas de bancadas ou banquedas, como estruturas circulares, tipo mamboas, sepulturas, com centro e com uma estrutura circular envolvente, o que quer que seja. Ainda uma outra imagem interessante de Mortimer Willer, que é depois a replicação da quadriculagem num local para onde se trazem, então, os refugos do crivo. As cerâmicas, o resto do que ficou dos crivos, trazem-se e colocam-se nestes locais, onde depois outras pessoas, com outra capacidade técnica, vão analisar o que o resultado... Nós temos aqui, portanto, reproduzido espacialmente a distribuição no espaço daquilo que foi escavado, do sistema escavado. Quais são as limitações do método Willer de escavação arqueológica que eu me referia antes? A mão de obra, é preciso expor de grande número de mão de obra. A logística toda envolvida, se não for uma obra tipo colonial escrava, é caro, evidentemente, e nenhum de nós deseja que seja de acordo com estes padrões de exploração dos tempos antigos. A escala, está ali mal escrito, mas a escala da quadriculagem é um aspecto central. Só é possível este tipo de método com bancadas e banquetas se tivermos cada quadrado de escavação relativamente grande, tipicamente 5 metros de largura, podendo ser mais ou podendo ser menos, menos, mas nunca talvez menos 2, 3 metros de largura de cada quadrado, porque se tivermos quadrados de, por exemplo, 1 metro de lado e se as banquetas forem ou bancadas forem de 25 centímetros, no mínimo, de lado, se fosse de meio metro de lado de cada bancada de cada bancada, não se escavavam, porque meio metro de um lado com um metro de lado era o quadrado todo, ficava em banqueta ou bancada. Mas mesmo que seja só de 25 centímetros para que sejam de bancadas ou banquetas de meio metro, que são já muito frágeis para a circulação se fazer por cima sem derrubar, sem aquelas desmoronem, já mesmo assim também a área de escavação seria só de meio metro quadrado, propriamente dita, isto numa escala de 1 metro quadrado. Portanto, não faz sentido nenhum utilizar o método do Willard todo, completo, no sentido total do método, com bancadas e banquetas, em quadriculagens, por exemplo, de um metro de lado, que são aquelas que utilizamos, por exemplo, muito mais em pré-história. Também, quanto maior for o quadrado, mais difícil é o registro dentro de cada quadrado das peças uma por uma. De resto, o método do Willard, escavação arqueológica, os métodos tradicionais, baseados em bancadas e banquetas nestas grandes cidades pré-clássicas e clássicas, não supunham o registro das peças uma por uma, mas apenas em global, dentro de cada grande quadrado. Ora, não é assim, em pré-história tendemos a registrar as peças uma por uma, tendemos que utilizar um método muito mais meticuloso e, portanto, não será o método Willard como veremos na próxima sessão, o método típico. E depois, já me referi, a questão da orientação de capacidade de registro individualizado, era o que eu estava aqui agora a referir. Finalmente, a questão da orientação da quadriculagem é muito importante, porque se nós à partida não conhecemos a estrutura que está no subsolo, arriscamos a montar um sistema de quadriculagem que esteja mais ou menos alinhado com a própria lógica das estruturas, das casas, por exemplo, das paredes das casas, das ruas no subsolo que estamos a escavar. E se temos esse azar, digamos assim, esse infortúnio de, digamos, as bancadas ou banquetas acabarem por, em grande parte, cobrir, porque estão orientadas alinhadas com o sistema de um subsolo, bom, isso é fatal. Temos sempre que possível montar sistemas de quadriculagem que sejam enviosados relativamente à estrutura no subsolo, para que estas sejam visíveis e perceptíveis. Depois, dentro das questões que eu li da logística do pessoal, reparem, o Morty Mayweiler, no seu manual de arqueologia, dá-nos a indicação das principais categorias, digamos, de profissionais ou de participantes na escavação, de áreas de especialidade, de competências, o que ele chamou pessoal. E reparem a lista, diretor, subdiretor, supervisor de sítio, capataz, anotador de pequenos achados, assistente de cerâmica, fotógrafo, topógrafo, químico de campo, desenhador de trabalhadores, trabalhadores que podem ser encendendo, como dizia, ou até milhares, no caso da Índia. Portanto, é também muito complexo e estamos longe, na maior parte dos casos, de poder ter este tipo de, digamos, de especialidade, de diferenciação nos participantes de uma escavação arqueológica. Acá está a questão da importância do sistema de quadriculagem ser enviesado relativamente às estruturas no subsolo, que é o meu caso aqui, que é como deve ser. Ou seja, aqueles muros no subsolo vão ser perceptivas e a sua estratigrafia, a sua relação com a estratigrafia vai ser perceptível em muitos locais, porque ela está assim desgalha relativamente à quadriculagem. Porque se disse exatamente, alinhado pela quadriculagem, era muito mais difícil e poderíamos facilmente cair naquele erro clássico dos métodos clássicos, que era o de abrir valas ao longo dos muros separados da estratigrafia. Termino a ação de hoje com um filme histórico, um breve filme histórico muito, muito interessante, com um grande valor histórico, que são imagens das escavações de Sir Morty Mayweiler no sítio de Maiden Castle, aquele grande povoado, citânia, da Idade do Ferro, magnífico, com três sistemas de muralhas e fossos em toda a volta, um dos locais clássicos da arqueologia inglesa. A cidade de Maiden Castle, a cidade de Maiden Castle, a cidade de Dorchester, é a fina earthwork de sua vida em britânia, se não em Europa. É agora sendo explorado científicamente, e descobriu que o site dates ao menos o 4ºC B.C. Experts are probing the mystery of the huge banks and ditches and examining the Celtic temple built during the Roman period, the pit dwellings occupied by people who were fugitives from Gaul but conquerors of Britain, a cooking pot left by them, a loom weight used in weaving clothes, and ancient coins. What date are they? Fourth century A.D. Thank you. At Tilt's Head, the first tank brigade... We are standing on the site of the ancient city of Bedulemium, the civic predecessor of St. Albans. Bedulemium was a city for a century or more before London was heard of. I am standing now upon the floor of the printable room of a Roman house. That floor is covered by the city of Bedulemium. with a decorated mosaic, which, with its bold use of primary colors, surpasses most modern work. The walls of these Roman houses are built of flint and brick and probably carried a timber superstructure like the walls of a medieval house. These men are digging into the floor of a Roman house to find out, to find the remains of earlier houses beneath it. As they dig, they find Roman pottery and various other Roman objects. The piece of pottery just found bears scratched upon it the name of its Roman owner, A.L.B.I.N.A. Albina, a Mrs. White of the Roman period. This is a cellar behind one of the shops, overlooking one of the streets of Bedulemium. Very few Roman cellars have been found in this country, and this is one of the finest ever discovered here.